Chama na bota meu amigo Adeval Gaspar E eu convido a todos os meus seguidores que seguem o canal Lagoa na Roça Pra que cai em cima desse arroba Esse arroba aqui é do canal de um grande amigo meu Que agora se encontra na feira da Folha Miúda Uma das maiores feiras de ovinos e cabrino Do estado de Alagoa, do sertão alagoano Roda a vinheta e simbora pra feira Alô meu amigo Lagoa na Roça em Betim, Minas Gerais Estou te mandando aqui esse pequeno trabalho E te autorizo a postar no teu canal Canal Lagoa na Roça no qual eu sou inscrito Peço a todos vocês que se inscrevam Que é top de verdade Olha a lagoa Estamos na feira da Vila Folha Miúda Feira de ovinos e cabrino Aqui nesse curral aqui a partir de 150 reais 200, 300 e todo o preço tem Uma carneirada boa, uma zuveia Pra recriar e engorda também Tem os carneirão aqui Carneiro pra recriar e engorda Aqui no coxo é 60 dias, tá gordo rachando Você tendo que dar A pancada é segura Olha aí E a feira tá assim, bem movimentada Deixa eu te mostrar aqui os caprino Olha pra cá Só mercadoria topada aqui no curral Da nossa amiga Beatriz Certo A partir de 180, 200, 300 De todo o preço que tem lá agora Tá vendo? Olha os bodinhas aqui A raça boé Vestiço de boé Tá vendo? Top de verdade E tem mais Olha os outros curral aqui Umas ovelhas aqui Umas criação boa Olha pra cá Top de verdade Agora Certo Tá vendo lagoa E assim, o pessoal vem com um reboquezinho Cheio de animal E vem pra feira vender E aí irmãozinho, primeira Beleza Aqui é a partir de quanto? É a partir de 120 reais 120 reais Olha Tá vendo lagoa na roça A partir de 120 reais Certo? Top de verdade Muita criação boa Na feira de ovinos e caprinos Da vila Folha Miúda E é show de bola Olha E tem mais por cá também Ali é uma cabrita É Quanto é aquela cabrita? 220 220 Muito bem Olha É isso aí Valeu irmãozinho Obrigado Deus abençoe Tá vendo lagoa? Aqui a pegada é essa Cabá velho Olha Esse aqui é o curral da dona Cida Aqui tem muita criação boa O preço é bom Quem é boa de negócio é ela Certo? Olha aí Extra de verdade Certo? Esse curral aqui é assim É uma grande quantidade O preço é bom Certo? O preço dela aqui é muito bom Dona Cida Ô dona Cida Tudo jóia Aqui tá indo direto pra Minas Gerais Pro Brasil inteiro Olha É assim ó A partir de quanto Dona Cida aqui Olha que coisa boa E esse rapaz aqui Eu tô mandando esse trabalho Lá em Betim Minas Gerais Olha Este é de verdade A partir de quanto Dona Cida? A partir de 200 reais A partir de 200 reais Muito bem Me diga uma coisa Lá no querido Dois Riachos Choveu? Choveu muito Graças a Deus Que coisa boa O nordestino se alega Quando a água bate na terra Que refresca o tempo Na bota e puxa no rabo do boi Que é a feira Delvinho e Caprino Da Vila Folha Miúda Na nossa querida Craibas Araguas A partir de 200 reais E a partir de 200 reais A partir de 200 reais